Rapaz, eu fiquei aperreado em uma van que tinha um bocado de criança dentro da van, foi porque um camarada não parou no cruzamento. Reportagem completinha, mostra aí. O acidente foi no cruzamento da avenida Presidente Kennedy com a Perimetral e envolveu uma van escolar que transportava cinco crianças, um carro de passeio ocupado por duas pessoas e um ônibus que fazia a linha PE15 Afogados e além do motorista e cobrador, estava com cerca de 25 passageiros. Elcio, que é motorista da van, disse que quando percebeu que os semáforos estavam em alerta, ele parou para o ônibus que seguia no sentido terminal da PE15 passar. Só que o carro, que via no sentido Águas Cumpridas Peixinhos, não parou e acabou atingindo a van e o coletivo. O carro ainda rodou na pista. O ônibus desceu, já veio buzinando, eu esperei, aguardei quando eu vi a pancada nesse cena. Você estava com cinco crianças no carro, né? Estava com cinco crianças. Aí, graças a Deus, não aconteceu nada, não tiveram trauma nenhum. Agora, esperar o laudo, né? Aí, do lado do CEPRAMA, para tomar as dividas para a evidência. Uma mulher que estava no banco de passageiro do carro ficou ferida e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Na van e no ônibus, ninguém se feriu. O trânsito ficou complicado na área. Esta câmara de monitoramento, que fica no local, deve ter registrado o acidente. E esse sinal, você já passou aqui outras vezes, já estava assim? Ontem não estava. Já me afirmaram que desde madrugada estava já assim.